O juiz Sérgio Moro condenou o ex-gerente da Petrobras, Roberto Gonçalves, a 15 anos e dois meses de prisão. Roberto Gonçalves foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa. Ele foi o sucessor de Pedro Barusco como gerente executivo da área de engenharia e serviços da Petrobras. De acordo com a Força-Tarefa da Lava Jato, quando Barusco deixou o cargo, passou a Gonçalves o bastão da propina paga pelas empreiteiras. O ex-gerente da Petrobras foi preso em março, na 39ª fase da Operação Lava Jato, e está no Complexo Médico de Pinhais, no Paraná. Segundo o Ministério Público, executivos das empreiteiras Odebrecht e UTC pagaram 56 milhões de reais em propina a Roberto Gonçalves e ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT em troca de contratos da estatal. Gonçalves teria recebido os valores em contas na Suíça. De acordo com as investigações, entre junho de 2011 e junho de 2012, recebeu 2,9 milhões de dólares em depósitos provenientes de contas ligadas ao Odebrecht. Na decisão, Moro proibiu Gonçalves de exercer cargos ou funções públicas. Ele terá que pagar indenização à Petrobras no valor de 4 milhões de dólares. Além de Roberto Gonçalves, o juiz Sérgio Moro condenou outros quatro, todos delatores da Lava Jato. Valmir Pinheiro Santana, ex-diretor financeiro da UTC Engenharia, Márcio Faria da Silva e Rogério Araújo, ex-diretores da Odebrecht, e Olívio Rodrigues Júnior, também ligado à empreiteira. A defesa de Roberto Gonçalves disse que vai recorrer da decisão. O advogado James Walker diz que o juiz Sérgio Moro deixou de considerar uma série de argumentos defensivos, privilegiando a acusação.